Barone, todo esse processo que o Abud mencionou, dos fundos ficando cada vez maiores, tem atraído um perfil diferente de investidores, que são os investidores institucionais, que têm feito investimentos consideráveis na classe. E eu queria ouvir de você um pouco da sua visão sobre esse movimento, dessa ampliação do passivo dos fundos e por que esse passivo é tão importante para a classe. Tá bom. Bom, primeiro, só para traduzir, quando fala passivo, não é a dívida, o passivo é a base de cotiza, só para deixar todo mundo na mesma página. Ju, a sua pergunta é exatamente o prenúncio de tudo isso que nós estamos conversando. Nos Estados Unidos aconteceu exatamente a mesma coisa. Quando os fundos de pensão, quando os institucionais começaram a olhar o mercado de REITs, virou o que virou. Então, eu acho que a gente está, talvez daqui algumas experts aí pela frente, a gente vai estar lembrando desse momento, falando, lembra quando os investidores institucionais chegaram? Lembra quando eles começaram a se interessar? Esse é o prenúncio de uma rota de crescimento imensa. Porque hoje nós temos, vamos falar em grandes números, 250, pouco mais, pouco menos, bilhões em patrimônio. Na poupança deve ter quanto? Um tri. A indústria de fundos de investimentos como um todo deve ter um seis tri, alguma coisa assim. Então, por mais que a gente esteja observando esse crescimento, a avenida é muito maior. E o prenúncio é exatamente a chegada dos institucionais. Então, é um marco, na minha visão, esse, quando você está dentro da história, é difícil você dizer exatamente o marco zero da coisa, né? Mas eu acho que nesses últimos um ano, dois anos, no máximo, e o que a gente está começando a ver agora, é o começo de uma... Que vai ter realmente um capital muito maior e mais sofisticado. Isso vai ser muito melhor também para os gestores, porque eles vão conseguir, primeiro, se planejar melhor para fazer essas aquisições, e melhor, eles vão melhorar a governança, vão melhorar o nível de transparência, vai institucionalizar também as gestoras cada vez mais. Então, eu acho que é um jogo de ganha-ganha. Os cotistas, pessoas físicas, eles ganham também, fica um mercado mais sofisticado, fica um mercado ainda melhor observado, mais amadurecido. Agora, o grande desafio chama-se filtro, né? Porque o cardápio é grande, então você tem que saber também usar os seus filtros para que você possa ficar cada vez mais próximos desses gestores que têm atraído esses processos de consolidação, esses processos de crescimento sustentável, de gestão de equipe cada vez melhor, nível informacional ficando cada vez melhor também. Então, eu acho que tudo vai acontecendo naturalmente. E, Baroni, eu não sei quando que é o marco zero, mas se tiver uma foto, eu acho que a tua foto está junto ali, hein? Eu não sei qual é o dia, mas você está lá, suno junto também ali, né? Bom, voltando aqui, trazendo o mercado americano como referência, né? Um mercado de mais de um trilhão de dólares. Quando a gente olha hoje o nosso mercado, a gente vê que é um mercado concentrado em poucos segmentos, sendo que 40% do que você tem ali são fundos de recebíveis imobiliários. E dentro do mercado americano tem diversos segmentos que a gente não tem atuação hoje no Brasil. Augusto, puxando esse gancho, né? O que você entende que vai ser o nosso mercado, o mercado de fundos imobiliários, o que teriam de oportunidades e novas frentes de investimento que você imagina daqui para frente? É interessante porque, dadas as grandes diferenças dos mercados, eu acredito muito que você vai ter sempre os ativos muito grandes dentro do que é o core real estate, né? Que é o quê? São as principais classes de ativos, com ativos prontos, gerando renda. Isso é uma verdade também nos Estados Unidos, né? A gente às vezes tem essa percepção da jabuticaba, o Barone falou bem, a gente acha que o mercado americano começou com o institucional, ele não começou, começou com umas pessoas físicas, igual aqui, e foi tendo as travas de valor, né? Então, aqui, em termos de segmento, também é a mesma coisa, ou seja, quais são os grandes segmentos de tijolo? Escritório, varejo, logística, onde que tem uma grande lacuna e uma grande diferença que acho que em algum momento chega. É o residencial, né? Lá, globalmente, o multifamily, né, que é o residencial para renda, é muito grande, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Aqui, esse mundo institucionalizado ainda é pequeno. A gente mesmo teve um fundo, era o HGRS, fez um ciclo legal, entregou 22% de retorno líquido de taxas, mas esse é um segmento que em algum momento chega. É o residencial em fundo imobiliário, como no crédito, no residencial para renda, ou talvez uma incorporação imobiliária numa estrutura que faça sentido. O fato é que tem escala e isso vai chegar. Outros segmentos vão estar sempre presentes, mas eu acho que sempre como um segmento de nicho. é a história do data centers, é a história do senior living, né, que é residencial para a terceira idade e tantos outros que vão ocorrer. Um outro segmento que não é exatamente fundo imobiliário, vai ser muito grande, é infra, ou seja, o Brasil tem uma necessidade de recursos para infraestrutura, tem algumas similaridades, apesar de não ser igual com ativo imobiliário, esse negócio vai ser grande. Então, acho que a gente vai perseguindo, mas me parece natural que os segmentos que já são grandes hoje vão continuar sendo grandes e os maiores no futuro. E vão ter outros que ainda... O agro é uma coisa, né, o tamanho do PIB no agro é gigantesco, esse negócio vai ser grande em algum momento. Mas e esses outros que a gente vê de nicho, eles vão existir, mas eu acho que sempre como nicho. Vão ser importantes, vão surgir, vão se consolidar, mas bem menores do que os segmentos core, né? Abud, também nessa linha, né, você enxerga outros segmentos, outras oportunidades dentro do mercado de fundos imobiliários. E queria que você comentasse um pouco também dessa, basicamente, do nosso horizonte de médio prazo, né? O que você imagina que a gente tem de visão para fundos imobiliários, agora pensando mais agora no médio prazo? Bom, então vamos lá. Vamos dividir em duas partes essa resposta, né? Acho que em termos de evolução, a continuidade da evolução, a gente está vendo aí a consolidação, os fundos cada vez maiores, né? Isso do ponto de vista aqui da gestão, né? E da reorganização da estrutura ou do número de fundos. Outras mudanças regulatórias que podem ajudar muito, né? Que estão começando ali, acabaram de ser sancionadas ali, né? E que cada vez mais ajuda também nessa questão de liquidez e de trazer novos investidores. São essas coisas, ah, poxa, esses últimos meses, aí, essas últimas semanas, foi aprovada a alavancagem dentro dos fundos. Pode ajudar muito nessa questão das transações quando o momento está difícil para captar, né? É muito bom ter sido criada a ferramenta para os gestores, agora cabe aos gestores usarem com parcimônia, né? Outras medidas que também podem impulsionar e cada vez mais atrair outros perfis de investidores para a classe de fundos imobiliários, que é a grande beleza dela. Por que que atraiu 2,7 milhões de investidores pessoas físicas? Porque é uma classe muito bem regulada, muito bem organizada. Você comprando ali, se você fizer o seu trabalho de casa, você sabe o que você está comprando, você sabe o que tem por trás, você sabe o perfil do ativo, você sabe quem é o gestor, né? E todas essas evoluções regulatórias serviram muito para que a gente chegasse onde a gente chegou. E a gente continua evoluindo, né? Essas últimas semanas também foram aprovadas a questão das negociações a termo no fundo imobiliário, né? O aluguel, o shortear, toda aquela coisa que pode ajudar muito a entrar outras classes de investidores. A gente diminuiu um pouco essa dependência que a gente tem com 2,7 milhões de pessoas físicas e cada vez mais que entre institucionais, entre fundações, entre fundos multimercados, e vai ajudando cada vez mais essa profecia a se autorealizar, né? Uma profecia que à medida que a gente vai gerando liquidez, vai entrando novos investidores, à medida que vai entrando novos investidores, vai gerando liquidez. Então, essa profecia autorealizável pode ser impulsionada, pode ser destravada com essas questões, essas medidas regulatórias, né? Falando então em termos de classes de ativos, o que a gente terá daqui para frente, eu acho que a gente, quando a gente considera, quando a gente olha os REITs americanos, a gente olha os 10 primeiros, né? Muitos deles a gente vai ver ali classes de ativos que a gente não tem aqui, mas que também estão muito ligadas à questão da infraestrutura. Então, nós estamos falando de fundos de data center, nós estamos falando de fundos de antena, de telecomunicações, né? Nós estamos falando de algumas outras classes de ativos que a gente não tem aqui. Quando a gente vai para o tijolo com os fundos core, né? A gente também, a gente está bem posicionado, a gente vê lá os fundos de logística com volume muito grande e tal. Esse segmento a gente deve impulsionar, deve crescer aqui, não tenha dúvida. E as novas classes de ativos, aí a gente tem todo esse processo de, também leva um período de aculturamento, né? A gente vê ali, poxa, nos Estados Unidos é super tradicional o teu self-storage. No Brasil vai ter, né? Mas você vê, a gente está aqui, depois de 10, 15 anos que a gente está, o brasileiro está se acostumando a usar o self-storage, né? A gente vê o senior living, né? Nós mesmos dentro do Pátria temos uma tese que é muito grande, tá? Que nós já temos hoje algo em torno de 500 milhões de reais investido, que é a questão do student housing. O student housing é uma classe de ativo muito forte, né? O ano passado teve transações de fundos soberanos internacionais transacionando aí coisa de bilhão e meio de dólar em student living, né? A gente começou aqui, a gente está vendo, está testando, fez com fundo fechado, fez com investidores privados para entender como vai essa classe de ativo para que a gente não contamine também o nosso mercado aqui, que é o fundo imobiliário. Se de cara eu vou e faço uma oferta e por algum motivo eu consigo trazer novos investidores para cá e essa classe de ativo não performa tão bem quanto deveria, contamina a indústria inteira. Então você tem que fazer, vamos testar, eu acho que tem potencial de crescimento, mas vamos fazer aí com o devido cuidado, com a devida cautela já, dado que a gente zela tanto aqui pelo nosso maior ativo, que são, no final de tudo, os nossos clientes, os nossos investidores. Tchau, 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 tchau.